E esta semana é a semana de Outlet Lingerie aqui no nosso programa. E olha só, muita coisa bonita chegando aqui na loja e claro, quem vai mostrar pra gente esta semana é a Lucilê, que tá aqui do meu lado. Tudo bom com você? Tudo bem com você. Tudo jóia também. É isso mesmo, novidade. Depois da liquidação, agora coisa nova, né? Liquidação acabou e agora voltamos a fazer as campanhas, né? Certo. Toda terça-feira chega a novidade na loja. Na cidade e na loja, né? É, na cidade e na loja. É verdade. E olha só, hoje a gente vai mostrar aqui algumas peças que chegaram já com preços especiais, muita coisa bonita e ao mesmo tempo básica e não tão básica assim, né? É, exatamente. Esta terça-feira a gente vai começar com a campanha da Rope, que o nome desta lingerie é Passion. Passion. Isso. Tanto pela cor dela, que é vermelho, mas também tem no preto dela. Exatamente. Mas o desenho, a renda é muito bonita, né? É, exatamente. Ela é microfibra com renda. Com renda, né? E ela lembra, eu posso estar enganado ou não, lembra aquela meia taça de antigamente. Lembro. Ela não é no meio, mas ela é de lateral, né? Exatamente. O desenho dele. É, esse sutiã também, ele foi desenvolvido para as mulheres que não gostam de bojo. Aquele bojo que aumenta ou que é... Que é aquele formato inteiro, né? É, exatamente. Porque assim, ele não tem nada de bojo. Ah, entendi. É um tecido, na verdade, né? Exatamente. Não é o enchimento dele, né? Não, não, não. Olha só. Não tem o enchimento. E daí tem todo um requinte com pingente que... Porque quem não tem e não quer essa opção, tem a opção com o bojo. Tem, tem também a opção com o bojo. Tem as duas opções. Na média... No preto quanto no... Ah, no vermelho, né? É, que para a roupa é a cor cherry. Ah, muito bem. E você já tem o preço desse modelo, né? Sim. Os sutiãs estão por... 59,90. Tem reais por 59,90. Aham. E as calcinhas... Vamos ver também ali. Estão de 60 reais por 29,90. Gente, olha só. E uma calcinha... A impressão que a gente tem é que ela é super confortável. A Hope traz sempre isso, né? É, a Hope e o desenvolvimento dela é para ter peças confortáveis. É verdade. Tá? Gente, olha, tem muita coisa bonita. Tem o vermelho, como a gente falou, o cherry, né? O cherry. E o preto também. Agora, aqui na frente, a gente tá... Eu tô vendo aqui essas calcinhas da Scala, que são justamente para não marcar no corpo, né? Exatamente. Chegou também na loja essas novas calcinhas da Scala, que são com corte a laser, tá? E essa aqui, que também é o fio da Scala. Olha só. Que também não marca. Não marca. Agora, Scala, a gente não consegue nem falar valor, porque acabou de chegar. Exatamente, tá? As calcinhas da Scala, elas são a partir de R$19,90, né? R$25,00, R$24,00. E o sutiã, a média dele é R$50,00. R$50,00. R$46,00 a R$55,00, os sutiãs da Scala. Tá. Agora, eu quero só para a gente mostrar aqui as calcinhas em especial. Essa aqui que eu tô vendo o preço. Mas é um kitzinho? Isso. Chegou um kit da Fórum, que eles fazem especialmente para a franquia, tá? Certo. São duas calcinhas da Fórum, calcinha stringing. Tem várias cores. Eu só coloquei algumas aqui. Algumas. Por R$29,90 as duas calcinhas. É o kit. Você pode ver que elas vêm juntas. Juntas. Olha só. E como você falou, tem nessa cor, tem no preto, tem no beijinho. Tem no cinza. Até ele tem a calcinha da Fórum. Vem com a etiquetinha da Fórum mesmo. Exatamente. R$29,90 as duas. As duas. Gente, sai menos de R$15,00 cada uma. Isso. E qualidade da Fórum. Da Fórum. Indiscutível. Exatamente. Gente, olha só. Aproveite, tá, gente? Passa aqui na loja. Se você não passou ainda, não perca tempo. E aqui, eu quero mostrar também, continuando, a gente falou de escala antes. Aqui, nós temos várias opções em sutiãs. Tem desde o básico até um pouco mais fashion, né? É, exatamente. Eu quero ressaltar que, assim, tem peças da escala que tem renda atrás, tá? Como tem aquelas que são as sem costura. Você pode ver, Tiago, que ela não tem nenhuma costura. Sim. Ou que se tem aquela com aquele fio bem de esquerdo, bem confortável, que não marca de jeito nenhum, né? Isso. Olha só. Outra coisa que eu queria mostrar, esse sutiã aqui da escala, ele foi desenvolvido pra aquelas pessoas que ou tem, assim, o corpo menor e o seio maior ou vice-versa. Porque o sutiã, ele abre aqui na frente. Ah, ele abre na frente. Só que assim, é... Mas tem o ajuste atrás ainda. Exatamente. E atrás, ele tem todo o ajuste, como se fosse fechar atrás também. Também. Então, a pessoa pode regular da forma que ela... Fecha atrás, depois gira ele e fecha na frente de novo. E esse sutiã é super interessante porque ele pode ser usado como tomara que caia. Aham. Ou é o sutiã multifuncional. Que cruza atrás. Cruza a alça. Ah, olha só. Fica nadador. Aham. Ou fica... Depende do estilo da pessoa e do gosto que ela quer. Gente, que bacana isso. E como eu falei, ó, tem esses básicos, tem esse aqui que tem o desenho da renda. Não é uma renda, mas o desenho, né? Olha só que peça bonita. É muito confortável. É, né? E a escala é conforto. É indiscutível, né? Aham. E olha só as calcinhas aqui também da escala. Tem, tem as calcinhas rendadas. Gente, olha só que peças bonitas, coloridas também, né? É, chegaram os shortzinhos. Olha só, nada de usar cueca do namorado aí, fica confortável. Inclusive, ó, elas têm um tecido especial. Olha só. É muito bonito pra pele respirar, pra... É muito gostoso esse tecido. Nossa, super bacana, né? Olha só. Gente, e tem cores, tem opção também. É. A renda, você pode ver que é uma renda de algodão, tá? Que ela não é grossa, nada. Não machuca, nem nada. Ela é bem confortável. E essas calcinhas, Lucila, aí, porque a gente não pode... Como eu falei, a gente não tem valor ainda, porque nem foi faturado isso, gente. A gente pegou lá das caixas, vamos mostrar. Mas, assim, na média de quanto uma calcinha? A partir de R$19,90 as calcinhas da escala, tá? Aham. Até R$25,00, R$26,00. R$24,00, é. Olha, gente, tem muita coisa bacana pra vocês aqui na Outlet Lingerie. Faço o convite mais uma vez pra vocês, passe na loja. É bem fácil de encontrar, né, Lucila? Bem fácil. A loja é vermelha. É verdade. Tá na esquina da Rua Paraná, com a Travessa Cristorrei, que é a que vira pra Carlos Gomes, que todo mundo conhece, na esquina do Maris. É verdade. É bem fácil o telefone aqui da loja pra gente. 3-3-2-4-11-23. Muito bem. Qualquer dúvida, a gente liga aqui pras meninas, converse com o pessoal. Eles vão te dar todas as... tirar todas as suas dúvidas, mas o melhor é vir na loja pra conferir, né? Certeza, né? Tem muita coisa, né? Conferir as novidades. Eu queria, apesar de ter acabado a liquidação, a gente vai continuar com 10% nos básicos da Valiser. Ah, entendi. Pra... Eu queria ressaltar que essa... Porque o desconto normal de vocês é 3%, né? É 3%. Mas a linha básica da Valiser, a franquia tá dando essa opção de 10%... Na linha... É, até o final do mês, aí, nos básicos da Valiser. Muito bacana. Então, não deixo pra depois e passe aqui na Outlet Transri, pra você também. Obrigado. Obrigada, Tatiaga.